O Brasil e os países do Mercosul podem perder o direito de usar os nomes de alguns produtos, como queijo de parmesão, gorgonzola e vinho prosseco. A União Europeia pede que esses nomes sejam usados somente nos locais onde os alimentos são tradicionalmente produzidos. A ideia é garantir a qualidade e a fama do produto. Os produtores brasileiros vão ter que criar uma nova identificação para esses alimentos e bebidas. Por enquanto fica só na imaginação. Como seriam esses nomes? Uma boa pergunta. Como que eu vou procurar? Para os consumidores, a mudança de rótulos será um problema. Eu já não entendo direito esses nomes que estão. Imagina se mudar e eu não vou conseguir nada mesmo. Nós vamos ter que ir pela aparência, mas eu acho um desperdício tirar o nome. Porque já virou... é, já é gorgonzola, é patrimônio dos queijos. Não tem que mudar. É que com a regra, o parmesão, por exemplo, não poderia mais ser chamado parmesão. Este nome seria exclusividade dos queijos produzidos em regiões italianas como Parma, Rédio Emília e Modena. O mesmo aconteceria com a mortadela bolonha, também originalmente italiana. Ainda estão na lista o feta, o famoso queijo coalho da Grécia, os prossecos produzidos na região da Itália, conhecida como Vêneto, e muitos outros produtos. O que a União Europeia reivindica é a indicação geográfica destes alimentos e bebidas. Indicação geográfica é o sinal utilizado para identificar produtos ou serviços advindos de determinada região que se tornou conhecida por produzir aqueles produtos ou prestar aqueles serviços. Isso serve para proteger o consumidor, que vai conseguir identificar com clareza que aquele produto que ele está comprando advém daquela região tradicionalmente conhecida por produzir aquele produto específico de qualidade. O acordo vale para os dois lados. Os produtores exportadores brasileiros também vão se beneficiar com a identificação geográfica. A cachaça, por exemplo, já foi reconhecida como um produto exclusivo do Brasil. Ainda não virou regra. O especialista indica que produtores que se sentem prejudicados com a mudança devem procurar o Instituto Nacional de Propriedade o quanto antes. Até o dia 22 de dezembro, os produtores nacionais que não se sentirem confortáveis com o reconhecimento determinado à indicação geográfica poderão apresentar suas razões ao INPI, que as analisará e, consequentemente, concederá o reconhecimento da indicação geográfica ou não. O queijo preferido de Léo é gorgonzola. A preocupação dele não é o nome, e sim qual vai ser o sabor e o preço. É um ingrediente que não pode faltar na mesa do brasileiro, principalmente pelo fato de ser europeu e italiano, a sua origem, fazer parte da nossa culinária. Eu acho que ele tem que fazer parte com preço acessível para todos.